Na verdade eu acelerei o processo de lixamento, o lixamento também desmasta a peça, o que eu fiz foi igualar, porque o lixamento, a lixa, mesmo utilizada por um parque, ela vai correr por dentro dos efeitos, mantendo o estado da lata onde dá, a gilete, ela vai me dar uma precisão na raspagem, que ela pega os pontos mais altos. Então agora com a lixa, eu vou tomar um acabamento na terra. Aqui eu não comi nada, já tinha o que tem. Agora com a lixa, eu tiro a marca do outro lado. Você lembra que eu fiz um risquinho lá para ser cortado? Deixa secar, sempre vai deixar secar. Então eu lixo em todos os efeitos da gilete. Agora é polimento. Isso eu posso lixar muito mais, ainda posso raspar muito mais. Essa é uma peça original e a camada original é a camada mais fina que tem. Se é um tal repitado, se é recurso, ele vai muito além. Porque a camada que eu lixo de um tal repitado, chega a ser 3, 4 vezes maior que uma camada de pintura que não. Então isso o pessoal usa em polimento, usa na pintura, usa em um martelinho. Só que lá nós fazemos todos os tipos de trabalho. O martelinho da rigua dele é um pouco diferenciado. Ele tem conhecimento de cultura, tem conhecimento de técnico e de polimento. Então quando você junta tudo isso, você é um profissional que é diferente. Quando você viu que está no comentário daquele vídeo, o cara fala, nós fazemos isso dentro de uma montadora. Ele fala, eu venho de montadora, eu trabalhei 20 anos lá. Você viu que eu tirei uma lâmina da carteira? Eu ando com ela na carteira. Lá na fábrica é a mesma coisa, a gente tinha sempre a lâmina. Porque você aprende a fazer um trabalho na fábrica em menos de um minuto. Na fábrica nós trabalhamos com a linha andando, o carro está andando. Tenta fazer um trabalho. O cara vem no capu, o outro vem na porta e eu fazendo uma martelinha do outro lado. Então, o carro não pode sair para fora, porque a pressão é muito grande. Quando você fabrica 60 carros por hora, você parou uma linha em 5 minutos, a liderança quer saber porque parou, algo que foi, então prejudica muito grande. Então, criamos. Eu aprendi a trabalhar com pessoas que já tinham 20 anos de experiência. Porque é uma troca, né? De funcionário passando com os outros e um ambiente de mais de 50 martelinhas trocando. Eles fazem um jeito mais eficiente e mais rápido que fazer o trabalho. Por isso que na montadora usa. Só que algo que parece um pouco agressivo é chusta, né? Mas é legal, tudo que é polêmico desperta essa curiosidade. É, né? Na verdade, vem. Tem o lado bom e o lado vinho. Agora eu passei a frente com o vento. Eu sei. Às vezes a pessoa tem lá um carro riscado e não sabe como... Eu sei. Como tirar o risco. As pessoas têm o hábito de dizer... A unha pega. Na fábrica, não. Na fábrica, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Pra ver se sai ou não. Com a lixa, você teria uma dificuldade muito maior. Ó. Então até o risco eu consigo eliminar com o processo de lixamento. Raspar. Parece uma coisa absurda, mas é algo comum, né? Ainda tem mais bem nisso pra ser raspado. Então quando o cliente encosta com um carro riscado... Isso faz parte de um dos treinamentos que nós vemos lá também. Que é o reparo de risco. Não é micropintura, é reparo de risco. De certa forma eu consigo desse jeito fazer um teste pra saber se o risco... Ele é superficial ou ele vai até o fundo pra não ficar aquela coisa... E quem vão, né? Ah, será que a unha pega? Será que ele sai da unha? Ué, ele pode pegar a unha. Mas se a acabada que vem usando uma parede... E essa parede foi riscada até o meio... A unha também vai pegar. Só que a gilete pode passar a unha. Sempre com calma, tá vendo? Tô observando o quê? As marcas mais profundas. Continuo com a gilete. Dá uma alisadinha aí. Tenta que se tornei. E tem uma alisadinha ali. E eu vou pegar a unha. Como tem o seu alisadinhas. Mas eu vou pegar a unha. Aí eu vou pegar o bigolimento sem dó. Tem que fazer. quanto na máquina, quanto na lixa, quanto na raspagem e ainda tem parede de verniz aí. Olha, o risco que eu fiz com a lâmina eu tirei.